72261, da tela por gentileza. A quantidade de marcas de tiros no carro não deixa dúvidas sobre a real intenção dos criminosos. Foram pelo menos 15 disparos em direção ao segurança Eduardo Silva Miranda, de 35 anos. O atentado aconteceu em frente a um escritório de advocacia que fica na região do Campo Limpo, zona sul de São Paulo. Segundo a polícia, a vítima seguia de carro pela avenida, quando bandidos se aproximaram a pé e a obrigaram a parar. Eduardo não teve tempo de se defender. Os criminosos foram rápidos e logo começaram a atirar. A polícia militar foi chamada, mas quando chegou ao local, os bandidos já haviam fugido. Assustados com a violência, moradores da rua pararam para acompanhar o trabalho da polícia. O segurança foi levado para um hospital onde está internado. O estado de saúde dele é grave. Ainda na zona sul, no bairro da Vila Andrade, mais violência. Dois corpos, ainda não identificados, foram encontrados nesta avenida. Tudo em menos de 24 horas. Um dos corpos estava dentro de um bueiro amarrado por cordas. O caso será investigado. Em Jandira, na Grande São Paulo, outro crime. Um casal estava nesta padaria quando foi atingido por disparos de arma de fogo. Testemunhas disseram que o ataque foi cometido por dois homens em uma moto. As vítimas, feridas na cabeça, morreram na hora. Os criminosos estão foragidos. Olha, não tem, na realidade, uma imagem que mostre mais para você o fantasma do terror, que é você sair de casa. Ah, Odatera, você está mandando a gente ficar dentro de casa? Evidente que não. Só estou pedindo para que resolva o caso da segurança pública. Ou para que melhore a segurança pública. Tem bebê morto no Rio de Janeiro, criança morta aqui em São Paulo, com um tiro, porque os bandidos não conseguiram passagem lá no Rio. Foi a mesma coisa. Tem mulher grávida assassinada na porta de casa. Olha aqui, dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é a janela de um carro, com 10 tiros. Agora, o senhor, tu vê uma imagem dessa aí. Que vontade o cara tem de passear? Ô, meu amor, foi como uma pizza levar 10 tiros hoje à noite? É uma situação complicadíssima. Por mais que você queira falar, eu não tenho medo e tal, é aquela velha história, né, meu irmão? Quem tem, tem medo, né? Na verdade, quem tem amor à vida, tem medo. Foi isso que eu quis dizer, não é? Mas é só o sujeito olhar para uma janela dessa daqui, daria até um quadro. Se o Ciron, que não perde um programa nosso lá em Goiás, um dos grandes artistas brasileiros, se o Ciron vê essa janela, ele faz um quadro, né? Tenho certeza absoluta. Agora, ou é bala de grosso calibre, ou então, num buraco desse aí, o Márcio pode falar, em off, inclusive, pode até me tirar daqui e encher a tela, o Márcio fala em off. Tem local aí que pode ser ou bala de grosso calibre, ou mais de uma bala no mesmo lugar, né, Márcio? Olha essa janela aí. Olha a janela do terror. Olha a janela do terror. Hein, Márcio Campos? É, Datena, eu estava tentando contar aqui, vendo essa imagem da janela, né? Pelo que eu entendi, em alguns lugares ali, tem dois e até três disparos no mesmo lugar. Se isso for confirmado, de dois tiros, pelo menos num lugar e três ali em outros dois lugares, dá ali 18 ou 19 tiros, viu, Datena, nessa janela? Quer dizer, o dobro que a gente tinha contado naquela imagem à distância, porque a gente não tinha imagem aproximada. Dá uma olhada nisso aqui. Dá uma olhada nisso aqui e vê se, na realidade, o sujeito tem vontade de sair de casa. Vê se o cara tem vontade de sair de casa olhando uma imagem como essa aqui, né? O que o baixo está certo, porque se, de repente, entraram mais balas no mesmo orifício, você pode ter de 18 a 20 tiros aí, não dando a mínima chance do sujeito sobreviver. Ah, Datena, mas foi a execução, tá bom. E se o bandido resolver não estar num dia bom ou estar num dia drogado e achar que você está reagindo ao assalto e começar a meter bala em você? Você vai falar, você podia estar com um carro blindado, mas vai pagar um carro blindado. O sujeito que não tem dinheiro, não compra um carro blindado, porque é o preço de outro carro, não é? Tem blindagens muito boas, onde eu lá, blindo lá com o Maurício e tal, meu grande amigo Maurício, o Davi, o David e tal, mas é caro. Quem não tem dinheiro, não consegue blindar carro, porque é caro. Para os padrões do cidadão brasileiro, dá para comprar três carros com uma blindagem, um carro popular, não é não? Ou eu estou enganado. Agora, quem é que tem vontade de dar um rolê na praça, né? Ou de dar um rolê para comer uma pizza, se você ver de repente uma imagem como essa aí, é lamentável.